Cátimbeiros e cátimbeiros, hoje vamos falar sobre a camisa rosa do Cruzeiro. E você, cruzeirense, você atleticano americano, e as outras torcidas, você aprova a camisa do Cruzeiro? Vamos falar disso hoje, esse assunto que tomou conta das redes sociais. Mas antes da gente falar sobre esse tema, já curta aqui, já se inscreva no nosso canal, dê um likezão aqui, ativa o sininho, vai na vinheta, onde tem polêmica. Que saudade estava de vocês, meus amigos, hoje estamos com um assunto que está tomando conta das redes sociais. E nós, do Cátimbe Esportes, resolvemos gravar esse vídeo para interagir direto com o torcedor. Queremos saber de você, duas perguntas, a primeira, o porquê que esse assunto se tornou tão polêmico nas redes sociais? A segunda pergunta, você apoiaria uma camisa rosa no Cruzeiro? Eu, particularmente, não sei o porquê, o motivo, razão ou circunstância, como diria o nosso querido professor Girafales, o porquê de tanto alvoroço, de tanta polêmica. Será que está pegando um pouquinho do machismo? Será que o nosso país ainda é extremamente machista? Ideologia de cor ainda tem isso em nosso país? Uma vez que Flamengo, uma vez que Internacional e outros clubes, o próprio Atlético Mineiro, no passado, já fizeram camisas rosas. Inclusive, a maioria delas, grande parte delas, falando do Outubro Rosa em homenagem à mulher. A equipe do Super Esportes entrou em contato com a diretoria do Cruzeiro e a galera do Cruzeiro não quis responder. Deixou em off, falou que agora o time do Cruzeiro está pensando no bem do futebol, que não quer falar sobre camisa agora. É tudo uma expectativa. Ou seja, há possibilidade, sim, da Adidas lançar essa camisa rosa do Cruzeiro, que eu, particularmente, acho que ia ficar bem legal. Alguns vídeos já circularam aí, mostrando a possível camisa, como seria essa possível camisa do Cruzeiro rosa lançado pela Adidas. Se liga aí. E aí, torcedão, o que você achou? Você acha que vale a pena? Você compraria a camisa rosa do Cruzeiro? Você não compraria? Você daria para o seu namorado? Você compraria para você? Você consumiria esse produto do Cruzeiro? Ou não? Ou você acha que rosa realmente não dá para clube de futebol? Se você não acha, o porquê? Responda aqui. Vamos bater esse papo. Vamos interagir. Afinal de contas, o Cartigo Esporte foi feito para você, meus queridos amigos. Mais uma vez, curta esse canal, compartilhe, espalhe para todo mundo. E vamos bater esse papo, que eu acho que vai ser bastante interessante ouvir vocês aí que gostam do Cartigo Esporte. Beleza? Até a próxima, com mais poêmicas, mais falácias, mais humor para você, catimbeiro e catimbeiro. Fui!